Fala pessoal, beleza? Bom, estamos aqui em mais um episódio e o episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu, Rodrigo, comecei a minha carreira e esse cara, inclusive, me ajudou muito. Vamos falar do PrimeiroLugar.net Foi a primeira empresa dele, que eu já vi li muito conteúdo sobre quando ele postava enfim, a gente tinha uma trupe do SEO nesse momento, mas antes de falar um pouquinho mais, deixar o Diego Ivo se apresentar vou deixar, obviamente, mais uma vez o nosso amigo Grasma e Caio se apresentarem pra gente poder entrar no tema do nosso podcast de hoje que é SEO, mídias orgânicas e pra, mais uma vez, matar o SEO, né? O SEO está morrendo novamente, ou não mas enfim, vou deixar o Grasma se apresentar rapidamente. Vai lá, Grasma Fala pessoal, boa tarde a todos e SEO é aquele fiscal que ele fica monitorando todo o site, todo o domínio e fazendo um ranking, fazendo uma lista então assim, aí tem os seus preferidos e a gente vai descobrir um pouquinho aqui como que você pode se perfumar e ser um dos preferidos pra estar ali em cima, não é mesmo? Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem Cara, SEO, eu admito que não é um assunto que eu entendo com uma grande profundidade, mas eu sei que é um dos assuntos que mais mais antigos, né? Mais foi onde a internet surgiu, né? Onde o Google começou o seu império ali nas redes de pesquisa e como funciona como será que funciona, né? Pô, eu vou pesquisar alguma coisa no Google, quero comprar alguma coisa como que ele ranqueia quem tá em cima, quem tá embaixo como funciona esse mundo de SEO, né? Então, isso é um pouquinho que a gente vai trazer aqui pra vocês, tá bom? Boa! E nosso convidado de hoje ninguém mais, ninguém menos que Diego Ivo CEO e cofundador ou fundador da Conversion, Diego? Fundador da Conversion A maior, se eu não me engano posso estar falando babagem mas eu acho que sim a maior do país a empresa de SEO do país Diegoão, se apresenta aí pra nossa audiência Fala pessoal, tudo bem? Prazer, grande prazer estar aqui com vocês Como eu falava eu sou fundador da Conversion começamos lá pequenininho a gente tá fazendo 11 anos agora de fundação Caraca! Passando por todos os momentos do SEO desde a época que só implantar algumas tags no site davam bastante ranqueamento até hoje em que o Google ele tá cada vez mais preditivo cada vez com inteligência mais poderosa que praticamente se confunde com a capacidade de uma pessoa analisar um site ranquear um site e tem suas falhas também porque toda tecnologia ela é falha mas tá cada vez se melhor e aproveitando hoje tínhamos compartilhado com um grupo da empresa tava falando que o SEO é uma das coisas mais antigas de marketing digital mas no Google Trends hoje a busca por SEO tá muito boa então é um assunto assim que tem seus altos e baixos mas sempre tá em alta tem uma demanda bem crescente em SEO uma competitividade cada vez maior isso é muito interessante hoje é muito mais difícil muito mais concorrido você obter o tráfego orgânico e ele tá embora mais escasso mais concorrido também a gente tem uma nova geração de profissionais tem muita coisa acontecendo e não poderíamos dizer que é uma área parada que é uma área sem emoções muito embora esse ano o Google ainda não tenha lançado uma atualização eu tava pensando nesse dia que milagre alguma coisa bem pesada isso é um verdadeiro milagre inclusive né gente pelo amor de Deus cara nossa senhora só pra deixar claro aqui Diego o Caio ele é do marketing digital Nutella tá então ele não tem nada de SEO ele é mais ali da mídia paga mentira só que criar uma polêmica aqui entre a mídia paga e SEO que inclusive existia pra criar um burrinho mas é verdade é mas o SEO de verdade é é uma das estratégias mais antigas do marketing digital né a gente sabe que é mas que legal realmente foi uma curiosidade o Google até hoje não lançou nem uma grande atualização né ele implementou o page experience da Scop mas tem uma significância relativamente baixa sim mas um core update esse ano não saiu entendeu no ano passado próximo do dia 25 de dezembro lançou o update lançou aquela emoção mas esse ano ele tá suave cara bom demais Diego vamos começar aqui do básico e aí a gente vai trazendo um pouco da história da nossa história e você falou tem 11 anos eu tenho eu tenho a conversion tem 11 anos né eu tenho 12 anos de mercado digital aí e comecei né minha primeira especialização foi SEO mas o que que é esse SEO CEL CEO que tanta gente fala e que voltou né agora o SEO voltou com muita força inclusive graças a Deus né inclusive vou trazer alguns pontos bem legais daqui a pouco pra gente discutir sobre isso porque é de extrema relevância pro mercado a volta tão forte inclusive do SEO nesse momento explica pra gente o que que é o SEO Olha eu acho que é uma boa não tem muitas definições de SEO eu vou pensar no SEO como um conjunto de estratégias e técnicas pra você ficar bem posicionado nos mecanismos de busca gerar mais visibilidade mais tráfego mais conversões então tudo que envolva isso daí é o SEO da forma direta mas eu acho também vale pontuar né que antigamente você tinha as disciplinas em caixinhas muito separadas então você tinha ah isso daqui é de SEO ah isso daqui é de UX isso daqui é mídia paga isso daqui é social media isso daqui é CRM isso daqui é sei lá o que sei lá o que sei lá o que mas na prática não funciona tanto assim mais porque a gente tem que olhar pra aquelas competências né o pessoal fala do T-Shade né então você vai ter uma competência de maior profundidade pra olhar pra SEO mas um profissional é indispensável que ele tenha uma visão geral de marketing digital né e enfim pra entender como tudo tá funcionando porque cada vez mais o Google não vai ranquear o site que tá melhor otimizado pra SEO mas o site tem a melhor resposta pra aquela busca e a melhor resposta pra aquela busca eventualmente pode ser um site famoso vamos colocar de uma forma bem leiga assim então como é que o site vai ser famoso como é que o SEO vai tornar um site famoso então também tem que se conectar com outras áreas também aproveitando o gancho disso daí né eu acho que as buscas também elas tem que olhar as buscas como um comportamento do consumidor em cima de tudo né não é só olhar o canal orgânico mas olhar o comportamento do consumidor a partir das buscas o que é que você vai fazer com esses dados com essas informações tem uma um conceito que ele foi criado em 2020 pelo Lesbinet chama Sheriff's Search né o que é basicamente o Sheriff's Search é a sua parcela de buscas dentro do mercado então imagina que você pega todos os players do seu segmento calcula o volume de buscas de cada um deles soma todos eles e vê qual que é a sua parcela né coisa mais ou menos simples de se fazer você pode fazer via Keyword do Keyword Tool do Google o mesmo via Google Trends que você tem uma resposta muito mais rápida e o que é mais interessante dessa métrica segundo o Lesbinet ela é uma métrica preditiva do market share ou seja ele demonstra isso através de muitas várias análises que basicamente quando você tem um market share em algum tempo isso vai variar de segmento para segmento você alcança também um market share né então você tem uma resposta muito rápida e muito antecipada em relação a qualquer pesquisa de mercado e as pessoas quando pesquisam a marca elas demonstram o interesse de comprar você vai ter algumas exceções por exemplo uma marca por exemplo sofreu alguma polêmica virou notícia de alguma forma teve alguma crise de comunicação mas fora as exceções é uma métrica que vai funcionar bastante e eu acho importante trazer isso para o pacote da CEO para você ler o mercado a partir das buscas até porque por exemplo é muito curioso acontece por exemplo você tem tipos de buscas das palavras hoje que a taxa de crédito delas é muito baixa mas extremamente baixa na primeira posição você pega uma head keyword sei lá de 100 200 mil buscas na primeira posição tem um CTR abaixo de 1% sim isso há 10 anos atrás era inimaginável mas hoje acontece mas ainda assim o SEO continua importante para aquela busca porque se você conseguir otimizar a sua página que não é só mais as metategs mas como você responde a intenção de busca da pessoa você também está se comunicando com a pessoa então você está na primeira posição para aquele termo significa também que você entende qual que é a necessidade do consumidor e isso vai valer para todas as outras mídias para todos os outros cenais para o negócio como um todo então assim o SEO ele é uma caixinha do marketing digital mas ele tem que ser lido e expandido de uma forma mais ampla conectando com todas as outras áreas porque senão você vai ficar lá como alguém que está aplicando o parafuso somente está colocando o tijolo sobre o tijolo mas não está construindo nada perfeito cara legal eu tenho um ponto do SEO assim quando eu comecei lá em 2010 estudando SEO aplicando SEO bastante enfim a gente conhece o Fábio Ricotta aprendi muito com o Fábio com o Frank eu também com o Frank com o Frank Frank também principalmente GA com o Frank cara eu falava muito gente para de perseguir primeiro lugar primeiro lugar vai ser a consequência de um bom trabalho que não envolve SEO apenas envolve sim você ter uma boa estrutura e arquitetura da informação em relação ao que você está oferecendo para a busca que está sendo realizada envolve sim a experiência do usuário envolve já em 2012 a gente começou a entender que o carregamento ia ser obviamente muito mais muito mais importante que outros fatores né e se a gente começar a entender e começar a avaliar na realidade o mundo né do SEO como que ele era lá em 2009 2010 estuda um pouco mais de SEO para YouTube que é basicamente o que era o SEO para o mecanismo de busca como o Google em 2009 que são algumas meta keywords algumas palavras que você inseria ali no texto ou algo do tipo só que hoje obviamente não é que o Google está injusto né e eu vejo muita gente falando que ah o Facebook o Instagram essas mídias são uma porcaria no orgânico e etc cara não é o que aconteceu com o Google que ficou cada vez mais competitivo e está cada vez mais competitivo em alguns mercados né está acontecendo agora porque a competitividade pela atenção nas mídias ela está maior e aí o algoritmo tem que entender o seguinte poxa o que o Diego gosta mais de ver baseado no que ele segue o que o Grasman o que o Caio ele não pode mostrar tudo para todo mundo se você não tem um conteúdo interessante você não vai ser mostrado em lugar nenhum não é só no Google não é só no Instagram não é só no YouTube ou algo do tipo né então eu acho que uma coisa muito legal que você trouxe exatamente isso né o SEO ele não é uma não se trata apenas de posicionar nas primeiras posições mas se trata de responder a pergunta que ele precisa naquele momento para o usuário ter a ter a pergunta respondida digamos assim né e da melhor forma possível se o site tiver rápido show se tiver conteúdos diferenciados como imagem vídeo texto e etc para aquela intenção de busca melhor ainda então acho que é um ponto muito legal que você trouxe em relação a não ser primeiro lugar né digamos assim diz aí Caio uma pergunta você estava falando das variáveis né que podem ser ou não viáveis e serem realmente métricas que você consegue olhar para elas e consegue tirar algum tipo de conclusão que são mais relevantes do que outras né assim como como tudo você falou sobre o tempo de carregamento da página só para por exemplo a pessoa que está escutando ela tentar olhar isso olhar essa ferramenta e tentar olhar para o negócio dela como que ela poderia coisas básicas assim que ela conseguiria olhar para aquilo e ela consegue aplicar de alguma forma no negócio dela então por exemplo você falou do tempo de carregamento da página né o tempo de carregamento da página ele é algo que ao longo dos anos ele provavelmente ele não vai ser uma métrica tão relevante assim com o avanço da internet com o avanço das ferramentas tecnológicas fica cada vez mais fácil carregar essas coisas a gente vê que só você pegar 5, 10 anos atrás para você abrir uma página simples ela demorava demais porque a velocidade da conexão da internet era pior então também as tecnologias também melhoraram para que elas ficassem mais fluidas e a conexão das pessoas que estão acessando elas foram mais melhores né agora minha pergunta é para hoje né hoje o Ivo ou o Diego ou o Rodrigo quais seriam essas métricas assim se você fosse listar 5 coisas dentro do SEO que você indicaria para quem está começando agora ou quem ainda não olha para essa para esse mundo de uma maneira que tipo putz SEO é muito antigo né SEO ele ele está aí há muito tempo e não deve funcionar mais né então quais seriam as 5 principais coisas que vocês olhariam assim para um negócio de SEO cara é uma pergunta complexa complementando que só uma adenda que o Rodrigo falou ele falou do SEO para o YouTube ser um pouco do que era o SEO lá atrás né de pensar no título nas tags que vão lá que estão presentes o algoritmo do YouTube hoje ele tem uma coisa muito interessante que um fator de ranqueamento que ele tinha ou de para ranqueamento para sugestão era o número de views que o vídeo tinha ele mudou isso daí para o tempo gasto o tempo que as pessoas ficam dentro do vídeo no fundo está mais ligado a uma taxa de retenção quanto mais seu vídeo retém a pessoa no YouTube mais ele vai ranquear e não que isso seja diretamente um fator de ranqueamento no Google né mas isso tem uma correlação cada vez mais forte e aí dando um salto é Caio porque você perguntou é é se métricas para SEO acho que vai depender muito do estágio de maturidade em que a empresa está entendeu porque você vai ter alguém que está começando que ela precisa ranquear pela primeira vez ela precisa entender qual é o comportamento do tráfego orgânico dentro do seu negócio vou tentar pensar num site num negócio que já tem alguma maturidade e você não começa um negócio com SEO hoje ela parece que começava você não começa um negócio com um canal de tráfego isso é insano eu estava vendo uma história esqueci o nome da empresa que se fundou se construiu um império em cima do algoritmo do Facebook da noite para o dia literalmente defenderam 80% do tráfego deles praticamente e conheceu 80% do valor de mercado então você tem que olhar para o usuário dentro do seu site e pensar na experiência do consumidor isso é responsabilidade do negócio da estratégia de marketing como é que o consumidor vai passar para o seu negócio e aí para mim tem uma métrica para mim a métrica chave de tudo que é um pouco daquilo que o Rodrigo falou que é a métrica de atenção você tem que brigar pela atenção da pessoa essa é ordem palavra de ordem de tudo qual que é a melhor métrica para isso o tempo que a pessoa gasta com você e sim e cara não importa por exemplo isso é um podcast vocês provavelmente vão conversar com clientes potenciais de vocês vão conversar com o mercado o tempo que as pessoas gastam aqui vai estar direta e indiretamente correlacionado a uma forma de estar gastando primeiro um tempo com você depois vai gastar um dinheiro com você quando a gente pensa por exemplo em uma reunião de vendas eu lidero uma área comercial na version a primeira coisa que eu falo muito com os vendedores que chegam cara a gente tem que fazer com que as pessoas gastem tempo na reunião porque a primeira coisa que o cliente gasta com a gente é o tempo dele e você pode concordar não mas o tempo é dinheiro então você vai ter que fazer a pessoa gastar tempo com você isso na reunião de vendas mas isso no site acontece também então as pessoas tem que gastar tempo no seu site se as pessoas não gastam tempo no seu site você não vai fazer com que ela ranqueie no Google porque o SEO não é um conjunto de mágicas que você implementa entendeu ele é feito em cima de alguma coisa e o SEO hoje ele está muito focado em resolver problemas de SEO então no fundo é eu concordo em parte com o que você falou Rodrigo de não olhar só para posicionamento de palavra-chave sim é um resultado mas acho que o QPI é muito importante acho que tem as coisas de QPI e condensa muita coisa SEO não é posicionamento de palavra-chave mas é um dos QPI importantes então por exemplo quando você não consegue ranquear quando você não consegue alcançar aí você vai dizer por que eu não estou ranqueando e aí você vai começar a criar métricas para aquele problema específico é eu estava falando como tipo assim as primeiras posições ou a primeira posição em si ela é quase que uma consequência de um bom trabalho né quase não ela é a consequência de um bom trabalho e por isso que o trabalho de SEO ele é de médio e longo prazo porque para você ganhar confiança em uma pessoa você não ganha uma confiança da noite para o dia porra há quanto tempo a gente se conhece eu e você para a gente falar assim não esse cara é bom esse cara pode confiar né a gente se conhece há mais de 10 anos né então e Google é a mesma coisa em relação a sua página né ou ao seu site ou domínio enfim é mas eu trouxe isso mais como uma um alerta para as pessoas não ficarem tão vidradas naquela técnica XYZ saca que a gente sabe mas tem diz aí Grazma opa peraí bom não eu só ia cumprimentar o que o Caio disse assim o tempo de carregamento ele não é um problema eu concordo em partes eu acho que isso é muito parcial viu primeiro ponto porque a gente tem a impressão que as páginas carregam mais rápido pela forma que o bitabyte dela a font-end delas hoje está desenvolvida com uma série de requests uma série de chamadas e o Google não vai olhar se você abrir um site vai aparecer aquele primeiro banner do site na sua cara mas tem uma série de requests sendo carregados por trás do site então pensa em um e-commerce na partir do momento que você entra em um e-mail o Magazine Ruiz Americanas Net Shoes Amazon ele vai carregar a primeira parte para você primeiro e por trás disso começa a ter uma série de carregamento de produtos de carrinhos de sugestões de compras e o SEO ele vai olhar o tempo de carregamento de imagem ele vai olhar o tempo de carregamento total da página ele vai olhar o time o time to first byte que é o primeiro ping que aquele site recebe e só para vocês terem uma ideia isso aqui não é o Grazma que está falando mas uma pesquisa do Google um segundo a mais de carregamento no site cai 7% das vendas de um e-commerce totais vendas médias você pode pensar só 7% uma empresa que gasta que vende milhões Magazine Ruiz vende milhões por segundo você cai 7% disso ou você tem demorado 3, 4, 5 segundos isso é cumulativo e são dados diretos do Google não é uma pesquisa realmente científicamente falando então cada milissegunda é muito precioso para isso o SEO vai olhar isso lógico você não vai não vai ser um milissegundo a mais para te fazer subir uma posição no SEO mas isso é muito importante para as empresas e tem uma série de formas que você consegue melhorar isso você precisa utilizar as imagens você precisa ter uma entrega de conteúdo descentralizada você não pode deixar sei lá uma consultora um banco uma empresa de consultoria não precisa se preocupar tanto com isso mas para um retail você não pode deixar entrega de conteúdo centralizado num único servidor da AWS você precisa ter uma CDN você precisa a partir daquele usuário que vai acessar aquele conteúdo você precisa ter uma entrega de conteúdo próxima dele cacheado você precisa contratar serviços que vão otimizar muito aquele tempo de resposta isso vai impactar no SEO isso vai impactar na experiência de usuário não existe mais essas caixinhas igual o Diego comentou hoje é tudo uma coisa só e cara tem muito investimento pesado para melhorar 100 milissegundos de um retail então é relativo dependendo do seu nível de negócio da sua indústria o tempo de carregamento é uma das principais dores ainda pode falar pode falar a gente tem que ver ainda que o acesso à internet rápida ela não está concentrada na classe A você tem uma distribuição de velocidade tem muita gente ainda com uma conexão ruim e lenta à internet é que talvez ela não faça não tem o hábito de fazer tantas compras pela internet acho que a maioria das pessoas está conectada quase 100% mais de 90% está conectado faz compras pela internet isso é fato mas o ponto é qual é a frequência e qual a facilidade de fazer de realizar essas compras e aí em alguns casos a velocidade é um problema a gente tem um fenômeno interessante que é o Shopee o Shopee ele chegou cresceu muito rápido segundo o relatório nosso é o quinto maior site de comércio do Brasil já dois anos cresceu absolutamente rápido e ele atacou um lugar que ninguém atacava são produtos de ticket muito baixo eu não sei quais são os dados muito recentes mas lá atrás tinha feito uma pesquisa de ticket médio do e-commerce brasileiro o ticket médio era 300 reais uma compra que você faz no shopping center 300 reais talvez tenha subido um pouco com os 400 com a inflação o ticket do shopping é o que? 30, 50 reais você tem produtos mais de 5, 10 reais ele ataca um novo lugar e ataca também um novo público ele começa a ver pelas classes C&D e lá a internet é um problema e o aplicativo do shopping é mais um bocado que o 1995 nossa então mas o que eu quis dizer é que ao longo da evolução da tecnologia isso vai se tornar provavelmente um problema menor do que era da mesma maneira que era um problema grande há 5 anos atrás ou 10 anos atrás tanto com a internet de escada que tipo os melhores tinham internet de escada e ao longo que isso vai passando as métricas elas vão mudando porque o mercado muda também o mercado muda as pessoas mudam o acesso das pessoas também modifica mas eu concordo plenamente ainda hoje principalmente no Brasil a gente ainda tem muita gente com um acesso muito pequeno ainda a essas coisas mas isso está crescendo deixa eu só fazer um detalhe relativamente técnico em relação a isso que é em relação a performance da página quando a gente trata a performance da página quando o Google ele fala poxa preocupe-se com o carregamento ele não está relacionando a velocidade da internet mas ao tempo que a sua página tem de carregamento em relação ao conteúdo que está nela então vou dar um exemplo aqui bem rápido o Diego vai saber disso muito bem até hoje deve acontecer inclusive vai pegar uma página com um site de moda putz e como esse de moda é mestre nisso e aí você vai ver a página a porra da foto tem 3 mega e tem 10 fotos cada foto tem 3 mega a página não carrega não carrega porque vai carregar o HTML e acabou aí você vai otimizar as páginas coloca de 3 mega para 3K que é possível a gente sabe que é mais ou menos isso exatamente então por que eu não estou falando que é em relação a internet ou a velocidade porque não se trata apenas disso mesmo com o 5G que inclusive a gente tem um episódio falando sobre 5G da página que tiver 3 mega tipo 10 imagens cada uma com 3 mega vai demorar do mesmo jeito vai entendi a experiência do usuário ela vai ser ruim o Google sempre falou cara o Google nunca nunca liberou de forma né 100% aberta quais são os fatores de ranqueamento e etc e tal algumas vezes ele trouxe uma coisinha aqui e outra ali mas ele sempre falou não foque especificamente em posicionar foque em entregar uma experiência positiva uma boa experiência para o seu consumidor cara qual que é a melhor forma de fazer isso é oferecendo obviamente essa experiência se você trabalha com imagem trabalha com vídeo e etc o fator de carregamento ele vai ser sempre inclusive cada vez mais porque a gente tem cada a gente sei lá o Diego vai lembrar disso 2010 2011 pô desktop nos nossos Google Analytics era 95% 90% quando foi 2012 2010 era quase 100% não existia a rotina de ter uma ficar a noite fazendo scroll no celular cara eu lembro direitinho o susto que eu levei tá quando veio o smartphone pesado ali em 2012 2013 aqui no Brasil não estou brincando foi de um ano para o outro a coisa se inverteu ficou 70% mobile e 30% desktop e a gente falou assim cara deve estar errado não é possível porque foi muito rápida a mudança e aí quando a gente avalia porra peraí eu preciso melhorar a performance do meu site porque tem muito mais gente usando via mobile do que pelo desktop tá muito relacionado exatamente essa experiência tanto que Diego pode me corrigir aí não sei se foi 2017 2018 que o Google fez uma atualização meio que entre aspas dando um foco muito maior em mobile first né que é basicamente você ter a criação do seu site iniciada pelo dispositivo mobile digamos assim ou pelo design de um dispositivo mobile então esse é o ponto que é mais importante em relação a performance da página né e não é tem a velocidade da internet tem a velocidade dos arquivos e tem a velocidade da interação também porque por exemplo todo mundo aqui tem iphone eu tenho iphone vocês eu tenho samsung samsung de última geração processador dá pra jogar um jogo 3d com baixa baixa latência apaixonado por tecnologia hã? tem eu sou apaixonado por tecnologia cara você imagina que não é realidade dos brasileiros a gente está sei lá com 2% mais privilegiados com mais acesso a tecnologia cara imagina com os celulares que mais são vendidos no Brasil há interação nos sites as pessoas criam sites em sapas de ar-condicionado com ar-condicionado muitas vezes em lugares com 5G funcionando ou implantando em Macs em sei lá o que só que o site ele vai rodar em outros lugares ainda dá muito palco o site ainda dá muito palco porque você também tem que ter um site pra cada dispositivo que está lá pra sua audiência se você especialmente você trabalha com audiências muito grandes então assim é você ver como é que está a interação em cada um dos lugares e cara pode dar bug numa versão específica de um navegador específico então assim tem muitos problemas também de interação e eu acho que até de pensamento cara as pessoas por exemplo escrevem um texto elas escrevem aonde no Word no Google Drive no Docs ele vai ser lido aonde? vai ser lido no celular a maioria dos redatores ainda não pensa na leitura do seu texto a partir do celular mas ele vai ser lido no celular aí você vê isso em jornais até entendeu? sites grandes você abre o site no seu celular iPhone iPhone 12 um blocão de texto agora imagina no Samsung sei lá A200 não sei qual que é a versão não sei que nem nenhum cara um blocão de texto parece que você está lendo Evangelho São Mateus entendeu? só que não você está querendo saber como fazer o pessoal para o seu pet como consertar o negócio do carro como sei lá o que e aquilo não vai funcionar tem que pensar em quem vai consumir aquilo exatamente cara se a gente for pensar é a essência básica do marketing você ter uma troca e você pensar no seu consumidor qual que é o que o seu consumidor quer o que ele deseja como você pode atender ele da melhor forma possível então acho que esse é o ponto é o maior ponto que inclusive Diego eu enxergo muito como eu você ricota o próprio também res que vai estar aqui com a gente para fazer uma gravação com ele de um episódio a gente sempre falou muito técniquês nós sempre fomos muito técnicos mas extremamente estratégicos então eu lembro de uma palestra que eu fiz com o Rafael Ress nem vou lembrar não já tem bastante tempo que a gente falou foi no foi no Search Masters foi no Search Masters obrigado no Rio de Janeiro isso meu Deus foi lá que surgiu a história do Batman e o Robin foi exatamente que ele é o Robin só para deixar claro ele é o Robin só para deixar claro que cara a gente falou sobre SERPs tipos de SERPs para quem não sabe o que é uma SERP é a página de resultado do Google quando você digita lá marketing digital Google apareceu ali aquilo é uma SERP que a gente chama e naquele momento olha isso era 2013 ou 2012 2012 nós apresentamos 32 32 tipos de SERPs em 2012 a gente tem há 10 anos estamos em 2022 você imagina hoje e aí a nossa a gente trazia muito a relação de não adiantava nada você tentar a gente até colocou esse exemplo na palestra tentar posicionar o Galinha Pintadinha com o blog sendo que quando você digitava Galinha Pintadinha só aparecia vídeo então você trazer essas análises porque a gente sempre igual eu falei nós somos técnicos muito técnicos só que estrategicamente que é o mais importante e esse ponto do SEO que aí eu quero trazer para você aqui Diego que hoje você atende marcas muito grandes e gosto muito disso porque essas marcas muito grandes elas pensam em uma estratégia de distribuição quando eu falo de estratégia de distribuição não é apenas focar em uma duas três quatro fontes de tráfego ou canais de aquisição mas é uma expansão muito grande e aí entra muito no que você trouxe de a empresa ela aparecer muito no Google aí eu tenho um termo que eu não sei enfim eu chamo de Brand Building SEO que é basicamente você construir uma marca só pelo Google ou pelo YouTube ou algo do tipo porque tudo que você faz de busca as pessoas encontram a sua empresa a gente tem um caso real aqui no Brasil que é a Rock Content que é a agência mestre enfim a própria conversion também aparece para um caralho tudo relacionado a SEO principalmente então esses pontos que eu acho que é o mais importante que é o seguinte a gente não pode mais pensar apenas em uma coisa do tipo ah eu vou fazer só SEO porque o SEO eu não pago nada por isso não paga nada por isso para o Google né deixando claro conta um pouquinho mais para a gente sobre as estratégias que vocês têm utilizado não apenas em SEO mas obviamente de expansão mas o que de SEO vocês têm visto aí principalmente em mercados mais competitivos e tudo mais em relação a poxa como é que eu posso competir num mercado que já tem uma competitividade maior e o que eu precisaria fazer quais tipos de análise seria interessante eu desenvolver cara eu vou responder que não depende mas claro sempre vai ser sempre qualquer profissional inclusive qualquer profissional de marketing que se preze tem sempre que responder depende vai lá eu acho que a a uma coisa que mudou e tem mudado bastante né porque o mercado ele tem pessoas que estão muito avançadas em transformação digital tem pessoas tem empresas que estão chegando tem empresas que estão numa transição média isso ainda varia de segmento para segmento então assim eu acho que é uma grande matriz de possibilidades como eu tinha falado eu acho que é uma coisa que cada vez menos existe só no Instagram isso ainda é forte mas pessoas que constroem coisas dentro de um único canal mas antigamente as pessoas começavam sites pensando em SEO eu vou fazer isso aqui para rankear no Google eu vou comprar o domínio com a palavra-chave cara você não escuta mais falar de domínio com a palavra-chave exceto em raras exceções de pessoas que tem um conhecimento tem alguma informação bem defasada mas eu acho que a questão fundamental é você qual que é o grande ativo de uma empresa é a sua marca e acho que mais legal a gente olhar a partir dessa perspectiva o grande ativo de uma empresa é a sua marca ou as suas marcas a marca antigamente ela era construída através de comunicação e hoje ela é muito mais construída através de experiências então por exemplo quando você entra num site da empresa você vai ter uma experiência lá dentro você vai criando uma relação com a marca então eu acho que a questão fundamental é entender qual o momento do SEO que aquela empresa está vivendo e que problema o SEO resolve do negócio dele e o que vai ser feito dentro daquele momento então cara você pode ter empresas que estão querendo se posicionar para gerar volume de tráfego e vai investir em blog investir em marketing de conteúdo é uma coisa que faz sentido tem empresas que querem não querem o contrário disso eu quero ser extremamente focado eu quero afunilar bastante o meu tráfego e quero que o meu conteúdo seja visto pela máxima qualificação de pessoas então a gente vai colocar bastante energia aqui para ranquear em termos de baixa procura de alta complexidade de alta competitividade porque aqui são touch points importantes do nosso cliente e ao mesmo tempo você vai ter que olhar internamente o quanto as empresas estão preparadas para trabalhar com esse ovo e também lá atrás o que você tinha você tinha figura cara eu morro de ouvir isso daqui hoje a figura analista desse ovo cara analista por que eu acho terrível esse termo porque ele remonta lá atrás quando você tinha figura do webmaster e o google só recentemente ele está tirando o termo webmaster o webmaster era o cara era o dono do site o cara que sabia tudo ele programava era designer ele escrevia instalava o script programava um pouquinho tipo era um faz tudo ele era front-end back-end um cp-end um SEO ele era analista de SEO ele era analista de SEO é verdade e o mercado de SEO eu acho que foi o que última amadureceu e ainda está amadurecendo por isso que você falou de técniquês cara eu acho que a gente ainda fala muito técniquês há muitos técniquês então a parte que é necessária de técniquês ali dentro porque senão também vira um samba do título doido tem um técniquês mas você tem hoje várias competências dentro daquilo que era o analista de SEO você tem alguém focado em conteúdo você tem alguém focado em PR em build em assessoria de imprensa você tem alguém técnico você tem alguém do on page que vai olhar bastante para para dentro da página para a intenção de busca para as otimizações que você vai fazer você tem alguém mais voltado para UX e se você quiser você ainda pode colocar alguém em CRO em definição de conversão então assim analista de SEO do passado é com seis pessoas é eu a primeira vez que teve uma palestra isso não sou eu que estou falando tá gente mas eu já ouvi isso de muitas pessoas inclusive o próprio Damasceno a primeira vez que teve uma palestra de SEO e CRO foi em mim em 2012 no YSEO Pocket aqui em Belo Horizonte e a galera falou assim caraca velho olha o tanto é de mineiro ou é o Y de porquê não de mineiro lógico em 2012 2011 a gente tinha tinha vários eventos de SEO tinha o YSEO tinha o TSEO tinha você lembrou outro cara não sei ah eram os três quatro era o YSEO TSEO enfim não lembro agora quais eram os outros aí tinha um Cerrado SEO também que eu acho que chegou a acontecer uma ah olhou a SEO em Floripa porra olhou a SEO não podia ter esquecido então era olhou a SEO TSEO e o YSEO que eram os eventos de SEO no Brasil e cara lotava tipo dava 500 pessoas dava 600 pessoas era uma loucura era muito louco então teve uma palestra que eu dei que eu fiz também não me lembro agora onde acho que foi no Olho SEO de 2014 ou 2013 mostrando que o profissional de SEO ele ia muito mais ele ia muito além do SEO em si e aí foi quando eu falei de UX eu falei muito de CRO e também enfim cara então é o que você falou o profissional de SEO ele era seis profissionais que é hoje né então assim ainda cobram isso ainda cobram isso cara por exemplo por exemplo o SEO o perfil clássico do SEO é um profissional muito técnico por exemplo eu não sou muito técnico eu nunca tive uma abordagem tão técnica do SEO sim isso é verdade e deu certo assim como outras pessoas tem abordagem técnica e dá certo o SEO ele tem muitos caminhos também tem muitas possibilidades mas uma vez vai depender de qual problema você está resolvendo cara por exemplo outra coisa interessante mudou muito o mercado de SEO o que acontecia você vai lá tinha agência de SEO aí o que as empresas descobriram cara para que eu vou ter uma agência de SEO se eu posso contratar um profissional de SEO aí elas começaram a internalizar o SEO quando chegava a um determinado ponto mas aí o que aconteceu o time interno de SEO ele não consegue resolver todos os problemas de SEO porque tem muitos são vários de várias áreas então por exemplo a gente tem cliente hoje que trabalha só com o link building a gente tem cliente hoje que a gente é só consultivo a gente tem cliente que a gente faz tudo né então cada caso você vai ter uma solução específica por isso por exemplo SEO vamos supor você foi lá e fez um diagnóstico e entende cara o meu tráfego de SEO está bom a minha conversão está baixa mesmo de busca orgânica talvez você nem precisa de uma agência de SEO precisa de uma agência de CRO exato ou então por exemplo você fala cara meu SEO ele on-page e técnico ele está excelente ou se ele não está excelente eu tenho a competência para fazer isso eu preciso de alguém para fazer o link building né ou olha só eu consigo planejar o SEO bem aqui dentro e preciso quem execute a criação de conteúdo que vai ser usado dentro da estratégia de SEO exato então pode ter o contrário né eu tenho os redatores dentro da minha empresa e preciso de alguém para me dar a estratégia de que o seu redator me inscrever cara SEO ele é múltiplo você tem uma matriz de combinações e possibilidades muito grande né e cada vez mais vai ser isso daí então acho que a empresa tem que olhar qual que é o problema que ela tem quando ela está no começo quando tem uma baixa maturidade cara necessariamente precisa contratar uma agência de SEO que ela vai dar um passo vai desenvolver a maturidade tem negócios que vão continuar muito bem com isso daí tem negócios que vão dar próximos passos e sempre que um canal se tornar muito importante para a empresa ela precisa ter esse canal em alguma medida não vou chamar internalizado mas incorporado sim ela tem que incorporar aquilo que é estratégico para ela perfeito perfeito cara e tem um ponto legal eu lembro que eu escrevi um artigo eu vou tentar encontrar esse artigo para repostar porque eu acho que é importante como eu falei do SEO ir além do SEO em si olha só que caso maluco caso maluco que aconteceu com a gente lá buscar quando a gente ainda só era uma buscaira SEO nós chamávamos buscaira SEO tinha um cliente X ele trabalhava ele já estava com a gente já um ano um ano e pouquinho e já estava na primeira posição praticamente para todas as palavras dele então ele tinha muito bem mensurado 93% do faturamento dele vinha do orgânico cara é legal show de bola mas assim perigoso para caralho também muito arriscado muito arriscado e é tão arriscado que olha só da noite para o dia ele foi ele foi banido ele foi ele levou uma punição acho que menos 90 na época ou seja para quem não sabe que é punição menos 90 igual a gente sempre falava o melhor lugar para esconder um corpo era na terceira página do Google ele estava lá na décima segunda era basicamente isso né então o que a gente falou caraca o que a gente fez fizemos merda aqui dentro e aí eu falei gente para os dois analistas que eu tinha o que vocês fizeram e os caras nada eu falei não é possível e começamos a identificar e o cara ligando enfim pô não tem ninguém ligando aqui mais não aqui não sei o que eu falei calma nós vamos resolver nós vamos resolver só que se nós vamos resolver durou 15, 20 dias e a gente foi analisando foi analisando foi analisando o que estava acontecendo e etc o cara deve ter ficado maluco ele falou 20 dias e aí obviamente a gente tinha uma estratégia muito melhor que também trabalhava nessa época a gente já trabalhava o Google Ads a gente aumentou o investimento dele e falou olha eu falei com ele a gente precisa resolver isso aqui a gente está tentando trabalhar em cima e me deu um estalo me deu um estalo que eu não Deus desceu e falou vai lá olha isso porque não tem lógica eu falei pô peraí como é que está a vizinhança desse cara no servidor será que houve alguma troca de servidor e a gente não está sabendo porque ele trabalhava com servidor compartilhado e aí será que houve alguma troca desse servidor e aí os caras os dois analistas falaram cara não é possível você fumou um muito bom para pensar nesse tipo de coisa e eu falei não vamos dar uma olhada a gente ligou aí a gente fez um rastreamento da vizinhança dele no servidor para quem não está entendendo o que é essa vizinhança quando você contrata um servidor compartilhado é um único servidor com vários sites e o Google ele analisa quem é a sua vizinhança basicamente para entender se você tem uma autoridade para você entender também para ele entender se você é confiável minimamente confiável né então nessa época era muito relevante isso e aí a gente eu falei cara vamos dar uma olhada na hora que a gente foi olhar ele estava em um servidor que só tinha só tinha site pornô não tinha nenhum outro tipo de domínio e aí eu falei velho até brinquei com ele você fez merda eu falei com o cliente você fez merda ele falou velho eu não fiz nada Rodrigo nós ligamos para 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 hospedagem começamos a analisar com os caras e tal e os caras falaram realmente vocês foram nós mudamos vocês de servidor mas não era para vocês caírem em um servidor desse ele trocou o servidor eu lembro direitinho gente era uma quinta-feira às quatro e meia da tarde porque aquilo ficou tanto na minha cabeça durante quinze vinte dias e os caras trocaram na hora que eles trocaram eles mandaram uma mensagem para a gente um e-mail para a gente olha vocês acabaram de mudar o servidor e etc e tal está nesse servidor a gente foi lá conferiu a vizinhança estava show de bola às seis e meia da tarde duas horas depois a gente tinha recuperado todas todos os posicionamentos caramba todos os posicionamentos cara e aí SEO é metateg é title não velho é muito mais então você está trazendo aí você trouxe cara você trouxe redator você trouxe RO você trouxe planejamento tecnologia né agora vem a parte TI também é importante entender né então assim é muito além cara nunca tinha visto um caso desse eu sempre ouvia falar de melhores práticas mas nunca tinha visto um caso efetivo do impacto da vizinhança no servidor não interessante por exemplo isso daí pensar nessa classificação é seu técnico né porque cara tem tanta coisa para se ver lá dentro se aprofundar e ter pequenas vantagens competitivas então você precisa se aprofundar naquilo exatamente eu vi e hoje ainda a gente tem que interromper nada tecnologia ainda é um problema né implementar fazer a implementação de SEO ainda é um desafio então bastante né às vezes diante de todas as coisas o fator humano o fator de relacionamento o fator de tomada de decisão dentro das companhias ele influencia bastante o projeto de SEO porque por exemplo você vê quando um se leve quando um board de empresa tem um drive de que cara a busca orgânica precisa ser o nosso melhor canal as coisas acontecem de uma forma diferente porque tudo é uma questão de priorização você me fala em tecnologia dá para fazer tudo não é uma questão de prioridade então como é que vai se priorizar como é que você vai demonstrar o valor dessa implementação a gente está trabalhando hoje bastante para trazer uma cultura de experimentação né porque em SEO o que sempre acontecia você tinha às vezes alguma pequena lacuna alguma pequena jornada de oportunidade de fazer implementação viam muitas implementações porque de modo geral sempre foi atritoso sempre houve atrito quando chegar um externo para falar o que tem que mudar o código falar que falar que alguém está fazendo uma coisa errada né embora não seja isso então você tinha essa coisa muito grande e era tudo muito hierárquico e hoje as empresas estão cada vez trabalhando mais com sprints com métodos ágeis o que a gente está trazendo é uma ideia de experimentação né porque as empresas o que elas querem é a beleza fala quanto que eu vou faturar mais experimentando isso cara não é assim o faturamento ele é multifatorial o faturamento depende de várias coisas mas vamos fazer o seguinte vamos implementar isso daqui a hipótese mostra que aconteça tal e tal coisa e a gente a partir disso vai gerando um know-how para ir direcionando entendendo como é que o SEO vai funcionar dentro do seu negócio porque a pergunta do Caio é muito qualquer coisa principal e o ponto do SEO é que ele é múltiplo é um processo tem problemas específicos em cada um dos canais por exemplo eu não sei Rodrigo se esse projeto estivesse comigo eu acho que eu não resolveria ele entendeu não é uma hipótese que talvez eu colocasse tanto porque no meu mindset já se eu dão outros elementos como talvez tivessem outros projetos que você não resolvesse como eu resolvi e o SEO ele depende do negócio depende muito de você entender o negócio por exemplo você não vai falar para uma empresa China sofre desse mesmo problema que a outra empresa sofre então é muito olhar cara onde aperta o que pode estar impactando quais são as possibilidades aqui dentro e você levantar hipóteses testar essas hipóteses e aí ir desenvolvendo isso daí cara eu acho uma outra autocrítica isso é uma autocrítica linha e acho que o mercado de SEO como um todo o mercado de SEO sempre foi um mercado de muitas verdades nossa sempre teve muitas verdades verdades absolutas que as coisas são assim assadas cara será que precisa disso eu acho que a cultura de experimentação a cultura de teste vai contra isso daí eu acho que vai funcionar muito melhor é a forma de resolver as coisas porque cara o que é verdade em um lugar não vai funcionar em outro lugar perfeito se alguém falar SEO é isso e é só isso é só do meu jeito cara não é não é eu aprendo com SEO todos os dias você vê acompanha alguma coisa e fala caramba nunca pensei nessa coisa que o cara lá fez é muito interessante tem muitas possibilidades você vai aprendendo com as pessoas o tempo todo o algoritmo vai mudando os negócios vão mudando cara há 5 anos atrás o site de javascript era terrível não existia SEO com isso hoje os sites estão rodando em javascript tudo javascript uma realidade completamente diferente o site hoje grosso modo é melhor que eles rodem em javascript com uma boa estrutura claro mas vai ser mais rápido cara muito legal você trazer esse lance de experimentação para SEO eu vou citar um caso também que a gente teve que inclusive foi um caso com um cliente que você está trabalhando hoje na verdade não é um cliente que você está trabalhando mas o analista o gerente agora de SEO deles que é o Felipe Silva o nosso famoso bonito que ninguém conhece ele como Felipe só conhece ele como bonito pode falar isso com ele lá a gente ia trabalhar a Black Friday de uma grande drogaria que a gente atendia na época aqui de Belo Horizonte e a gente falou assim velho a gente já tinha aumentado mais ou menos uns 300% as vendas pelo orgânico desse e-commerce e a gente falou assim putz agora vem a pancada agora vem a prova de verdade para a gente que é uma Black Friday e aí eu falei cara a gente já tinha testado algumas coisas no nosso blog eu falei gente vamos fazer uma loucura aí os caras lá vem bota emoji em todos os titles dos principais produtos aí o Felipe está assim porra é legal acho que vai funcionar três dias depois três dias antes da Black Friday a gente colocou os emojis cara o que estava para baixo do terceiro lugar foi para primeiro no dia da Black Friday porque a gente sabe descrição e tal não é fator de posicionamento porém CTRE como eu tinha um emoji no título isso chamava mais atenção e a gente tinha mais tipo assim era um frete grátis era uma promoção X e tal as pessoas explicavam então em três dias a gente chegou nas primeiras posições para os principais produtos por conta do emoji então assim e a gente testou isso algumas vezes um pouquinho antes da Black Friday com alguns produtos específicos que a gente estava lá em terceiro quarto lugar e deu muito certo o Google não puniu nem nada e a gente já tinha feito isso com o nosso blog também e um dia antes da Black Friday a gente fez uma loucura maior ainda os caras nem sabem disso inclusive se eles estiverem ouvindo isso aqui depois nós corrigimos tá gente a gente colocou o emoji na URL então eu tinha o emoji na URL e apareceu no Google tá a gente colocou o emoji na URL cara explodiu de vender foi a Black Friday que eles mais venderam na história até aquele momento depois eu sei que eles venderam mais ainda mas foi a Black Friday que eles mais venderam na história e com o ROI absurdo com o retorno sobre aquele investimento que eles estavam fazendo absurdo então assim essa coisa da experimentação em SEO não é porque a execução ou a própria implementação ela vai demorar um pouco para o Google enxergar enfim ou algo do tipo você não tem que fazer tem que fazer você tem que criar um título novo você tem que criar uma description nova depois a gente tentou colocar emoji na descrição não deu certo inclusive para ficar bem chamativo mesmo então tem coisas que a gente tem que testar eu acho que esse ponto que você está trazendo cara vocês vão ter muito muito sucesso principalmente pelo momento que a gente vive no mercado que é um mercado em que exige ele exige experimentação naquela época não naquela época estava enfim eu acho que de modo geral sempre se experimentou sempre se testou em SEO mas hoje só que a gente vem daquela geração que tinha um webmaster cara as pessoas hoje um SEO hoje não necessariamente ele sabe mexer no código eu proclamava HTML eu comecei proclamando HTML eu tentei mexer em PHP cara eu consigo fazer umas gambiarras no PHP dar uns includes poderosos eu não faço mais mas hoje já não existe mais isso daí e quem é das antigas de SEO acho que tem uma visão sistêmica de SEO muito maior que hoje as pessoas não têm e aí o que eu sinto que faz falta muito hoje é uma metodologia de SEO entendeu assim cara SEO é um assunto que me interessa bastante eu hoje devo estar rodando desde janeiro não falo a memória janeiro final de dezembro eu já rodei mais de 120 experimentos em SEO hoje deve estar rodando uns 20 experimentos eu quero estar em março talvez maio conseguir lançar alguns conteúdos explicando todos os os outros desses experimentos quais os que funcionam quais os que não funcionam e com a metodologia para você conseguir ter um controle para saber de fato o que funcionou e o que não funcionou inclusive comigo eu acho que esses processos todos eram muito intuitivos e pouco documentados e hoje o mercado se endurece precisa de uma governança corporativa na verdade de uma documentação de uma metodologia mais clara para ser replicado para ser questionado para ser colocado à prova e acho que é o próximo passo em vários lugares não estão surgindo isso não é só a gente que está fazendo eu acho que a gente está criando a nossa metodologia tem o Cyrus Shepard que era da da Moss ele lançou uma startup de experimentos na SEO bem interessante aliás o que ele lançou é a coisa mais genial do mundo o que ele faz ele tem a a Zip Z Y P P Y o que ele faz ele conecta na Cloudflare no CDN é Cloudflare cara Cloudflare tem um mundo de possibilidades lá porque ele é um CDN ele permite você criar aplicações em cima da CDN dele você imagina que a dificuldade de implementar em SEO sempre foi gigante especialmente empresa grande você pode resolver através se a empresa se conectar ao Cloudflare você editar não no servidor diretamente mas na própria CDN você editar até um H1 seria perfeitamente possível e ele coloca isso dentro de uma perspectiva de experimentação com controle um forecast de controle e a performance que efetivamente ele gerou estava lendo da SearchPilot tem um acho bem legal falando sobre método de experimentação é isso que falta não tem uma metodologia científica que gere um controle cara tem uns resultados muito interessantes só pegando como gancho também essa parte da causa foi o trabalho na ASUM que é a multinacional brasileira de Ed Computing que é uma CDN também e antigamente CDN era puramente para entregar conteúdo então puramente você fala eu quero entregar esse site aqui para o Brasil inteiro espalhado então tem pontos de acesso que a pessoa acessa e está um proxy para o acesso do servidor principal então você agilizava puramente pela distância física geográfica do acesso do cliente hoje a CDN já está evoluindo para o Ed Computing que é de fato você rodar como você comentou o H1 o front-end a front-page toda no ambiente serverless no ambiente que não tem um servidor propriamente dito não tem uma AWS essa colocação e você consegue rodar na borda então eu tenho um ponto de presença aqui em São Paulo eu vou rodar esse site já nesse ponto de presença em São Paulo eu vou conseguir rodar JavaScript eu vou conseguir rodar Python, Lua, códigos microfunções sem ter que bater na minha origem e isso cara é um universo mas a Azure faz essa edição também? faz, faz inclusive a gente podia conversar um pouquinho depois de acabar o episódio mas aí fica para depois deixar o Caio falar eu acho que vocês têm uma grande oportunidade vocês têm uma grande oportunidade até porque ainda é difícil implementar o código de Clare porque cara isso é tudo aí tem a intervenção de governança corporativa das empresas e aqui tem suporte técnico assistido com implementação a quatro mãos se você pegar 43 ou 50 moedas e-commerce do Brasil hoje estão com a gente batendo na gente na Azure legal animal e aí Caio agora Diego para finalizar aqui o nosso episódio chegamos em uma hora aqui já é uma pergunta que cara é de verdade foi um assunto muito bom muito bacana aprendi muito inclusive uma pergunta que eu tenho certeza que é para fechar com chave de ouro principalmente para as pessoas que estão estão aqui escutando a gente como que uma pessoa ingressaria no mercado de SEO hoje valeria a pena para ela por onde que ela tem que começar a estudar por onde que ela tem que começar com quem que ela tem que se aproximar se tem alguma indicação de livro alguma indicação de curso alguma indicação de algum canal do YouTube alguma coisa assim que as pessoas consigam entender um pouco mais porque como a gente viu é um assunto muito complexo é muito denso muito grande mas eu vejo que pelo que você me disse pelo que o Rodrigo disse também precisa de muitas mentes estratégicas você precisa de pessoas pensantes ali dentro do problema e essas pessoas que estão pensando elas precisam ter um conhecimento generalista ela não precisa entender apenas na parte de programação mas ela também precisa entender de servidor ela tem que entender de requisição ela tem que entender de experiência de usuário enfim então diz pra gente o que você tem a dizer desse mercado e se você tem alguma recomendação pra gente encerrar cara hoje todas as histórias são possíveis eu acho que antigamente pra você trabalhar bem SEO você tinha que ser mais ou menos como eu com o Rodrigo extremamente curioso mexer um pouco com tecnologia escrever um pouco você não faz tudo a gente fazia tudo né velho a gente escrevia utilizava eu sou rendizão até hoje até hoje eu quero gostar de mexer e tal mas eu acho que hoje é diferente entendeu e hoje as coisas são mais profissionalizadas então se eu estiver no início de carreira eu iria estagiar em uma agência de SEO entendeu coisa número um iria estagiar lá dentro buscar o máximo de conhecimento e você conseguir trabalhar em equipe com outras pessoas que estão focadas naquilo você conseguir ter uma troca densa de conhecimento e principalmente a gente tem a prática do SEO em paralelo a isso eu não dependeria somente da agência onde eu estou eu iria buscar conhecimentos todos os conhecimentos que a agência me desse também buscaria outras referências fora eu acho que o SEO é muito você confrontar as teses confrontar as possibilidades a gente na Conversion tem um curso gratuito o Next SEO que eu recomendo que ele é mais estratégico inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição gente vale a pena eu fiz ele no passado não vou mentir não eu queria fazer um refresh entender um pouco sobre o momento do SEO eu fiz valeu muito a pena é rápido são duas três horas uma coisa assim 1,4 horas Next SEO é Next SEO tá Conversion a gente vai deixar o link na descrição tanto do YouTube quanto também do Spotify é e pra quem falar em inglês a a Blue Array aquela agência do Reino Unido disponibilizou um curso de SEO eu não fiz mas eu acredito que ele seja bem interessante é gratuito também e cara assim eu tentaria transitar entre três coisas o estratégico o que é SEO estratégico você conectar todas as ações do SEO ao negócio dois você tem um domínio do SEO técnico eu acho que ainda é engraçado isso olha só eu falo de SEO morreu no começo comecei bem depois da pandemia eu tinha feito um vídeo com o clickbait e o SEO técnico morreu mas pra mostrar como os problemas do SEO já não eram SEO técnico eram outros problemas ligados mais à experiência do usuário a própria arquitetura da informação do site etc e hoje dois anos depois acho que existe uma carência de SEO técnico que eu falei que era as pessoas olhavam excessivamente dois anos atrás dois anos depois falta olhar sobre SEO técnico eu tentaria olhar um SEO estratégico um SEO técnico e uma terceira coisa pegar algo que me interessasse bastante e desenvolvesse seja dados seja conteúdo seja experiência do usuário mas me escorando na estratégia e no técnico sem que necessariamente no técnico você precise se aprofundar e trazendo uma outra disciplina porque SEO é feito de coisas terceiras tem um negócio que eu falei que eu inventei não inventei porque está em todo lugar que é o que o paradoxo do SEO para você fazer SEO não basta fazer só SEO você faz SEO não fazendo só SEO isso é fazer SEO então tem essa terceira coisa esse outro elemento que é como você vai conectar todas as coisas acho que isso é pessoal entendeu porque se você fizer corretamente com um SEO técnico e conectando aquilo com o negócio cara você pode ser um designer pode fazer SEO pode ser um redator pode fazer SEO você pode ser um programador você pode ser cara data science está crescendo para caramba por exemplo a gente na Converg organizar com SEO com SEO bastante SEO eu diria que SEO no marketing tal talvez seja o lado mais técnico que converge muito mais com data science tirando o tráfego pago o tráfego pago tem mais dados entendi tem bastante coisa tem bastante coisa em Python e cara isso o Caio que trabalha com inteligência artificial cara tem um mundarel de coisas para fazer a gente lá no Converg a gente está organizado em AIS então a gente tem as squads e tem as guildas que são aqueles grupos de pessoas que trabalham com uma competência específica a gente tem uma guilda que se chama de automatizators que são as pessoas que trabalham com automatização usando data science então cara tem um monte de coisa em Python rola lá sei lá tarefas que você levaria oito horas o pessoal cria automações para dar o tempo tem uma parte de data science não sei se seria talvez seja um pouco de data science para a estratégia que é o que? você fazer análise de mercado a partir de dados de busca por exemplo você trabalha no e-commerce de bebidas vou pegar um exemplo que eu acho que a gente não teria um cliente nesse daí para não não ter nenhum conflito de interesse no que eu falo e você começar a analisar por exemplo quando você trabalha no varejo você faz compra com três seis meses de antecedência então a gente está em março o que as pessoas vão comprar em setembro você pode fazer uma análise simples ou arrojada por exemplo interessante o comportamento de pesquisa da pessoa você prediz o que vai estar em alta dali a alguns meses você vai na análise por exemplo por exemplo imagina Jim em relação a 2020 não está em 2022 em 2021 imagina que a gente está com 30% acima do demanda beleza e bomba em setembro eu vou eu vou eu vou pedir vou trazer um spoiler isso é uma coisa que a gente está fazendo aqui dentro o Caio fez isso há alguns testes no janeiro e a gente vai começar a soltar reports focados em alguns mercados de tendências de busca tanto de picos quanto de queda nos próximos meses então isso é uma coisa que é muito legal a gente está usando sem estes dados vai usar sem estes dados também para desenvolver exatamente esse esse elemento porque eu sempre falei cara eu sempre consegui descobrir o que ia acontecer nos próximos meses baseado no que foi buscado no passado eu não posso automatizar isso né sensacional automatizar inclusive colocar inteligência artificial para calibrar isso dentro de uma firecast cara a gente já a partir de consultoria onde se criavam produtos a partir de dados de busca animal humm faz sentido também assim é interessante é interessante esse daqui não tem NDA logo quando eu comecei meu primeiro cliente foi uma empresa de blindagem a blindagem do Carlos na época aí cara tinha ranqueado primeira posição para todos os termos de blindagem aí eu pesquisando lá encontrei a palavra lotérica blindada aí falei ô Carlos de casa você brinda lotérica eu sou engenheiro eu brindo qualquer coisa assim a engenharia permitiu o fácil então você brindaria uma lotérica mas é claro que sim eu brindaria uma lotérica o Vaticano eu brindaria qualquer coisa beleza eu só quero saber a lotérica lotérica em azul lotérica blindada no site dele ele não tinha conferência e ranqueou ou seja ele trazia a demanda que já existia ele foi logo para os primeiros na primeira posição cara virou um produto muito forte dele perfeito ou seja o SEO ele antecipou o comportamento de busca e isso você pode fazer hoje em qualquer empresa o SEO resumidamente então o SEO resumidamente ele é como se fosse o reflexo do comportamento do consumidor o reflexo do comportamento de compra dele então você faz a leitura da necessidade do cliente através do que ele pesquisa da necessidade de mercado dele e você oferece aquilo que eles estejam procurando interessante cara isso sempre sempre teve né Diego a gente sempre falou muito das pesquisas de palavras-chave não é nada mais nada menos do que entender o comportamento de busca eu tenho um caso desse também de entendimento de comportamento de busca que era um pet shop que vendia filhotes de cachorro e aí as pessoas começaram a buscar elas buscavam muito por filhotes de cachorro só que em um determinado momento e a gente ficou em primeiro lugar e tal enfim é até um case depois eu posso contar não aqui mas uma outra oportunidade de que a gente vendeu mais no segundo lugar do que no primeiro mas isso é um case que depois eu conto é e em um determinado momento parou de vender e a gente falou assim cara o que aconteceu na hora que a gente foi avaliar e entender o comportamento de busca as pessoas não estavam mais buscando filhotes de cachorro elas estavam começando a buscar por filhotes de golden de retriever filhotes de bulldog elas começaram a entender sobre as raças especificamente então houve uma mudança de comportamento e a gente criou uma página para cada raça ranqueamos rapidinho porque ninguém estava ranqueando e é o que aconteceu com o seu cliente então é isso o comportamento de busca e cara isso aí de buscas e tal a gente nunca trabalhou com conteúdo adulto na conversion em primeiro lugar eu acho que eu já atendi um cliente com conteúdo adulto e nessas conversas de corredores de mercado cara tinha um sex shop cara as buscas são extremamente bizarras eu não vou mencionar nenhum aqui porque ali você vai conhecer eu já trabalhei então bizarro mano imagina nossa que doideira então as buscas revelam o google é o único lugar onde a pessoa é sincera entendeu e isso pode ser bizarro pode ser bizarro ninguém vai postar na rede social o que é de verdade mas no google pode é verdade isso pode ser bizarro tem um monte de ele é aquele oráculo das pessoas tem uma relação em que você pode pesquisar sobre saúde pesquisar sobre os afins e na hora de comprar pesquisar também dentro do tem um monte de meme né tipo pegando eu vou vou olhar as pesquisas do meu avô que começou a usar a internet agora aí tem umas pesquisas tipo como como ganhar na mega cena sem jogar tipo uns negócios muito de pessoas muito emergentes digitais assim sabe como fechar muito engraçado eu tinha um site pra fazer testes SEO e eu fui lá vou fazer um conteúdo chamado como ficar rico sem trabalhar bombou e eu um monte teve muito passou a ter muito acesso depois eu comecei a fazer essas coisas impossíveis né e por exemplo como ficar famoso né isso começava a bombar você pegava o primeiro porque recebia muito acesso era época de blog de comentários e aí cara você tinha uma coisa bizarra você tem você naquela época tinha um monte de pedófilos o que acontecia como ser uma atriz famosa como ser famosa a menininha olá tenho oito anos quero ficar famosa meu senhor vai mal eu me colocava lá entendeu eu fui lá apaguei os comentários proibi comentário apaguei o artigo né então com essas coisas você começa a ver o que que a busca significa tem tudo a ver com a função de busca quando a pessoa digita a palavra bebida o que que ela quer ela quer água provavelmente quer um álcool alguma coisa você tem que ir entendendo o que que a busca revela quando você entende isso e traduz em comportamento de consumo claro legal bem interessante bem interessante cara legal demais eu tenho uma história que é até engraçada porque eu trabalhava numa multinacional de hardware nossa solução de 2.4.0 já comentou isso mas tem uma tecnologia que é Lora que é L-O-R-A que é Long Range Network que é uma rede de transmissão de IoT né e aí o pessoal investiu no SEO com o Lora e queria ver o que estava pesquisando quando foi na reunião era um monte de gente brigando por loira por frases mais obscenas possíveis loira fazendo tal coisa loira e a gente na reunião queria olhar a solução Lora só que é realmente é comportamento humano a gente investiu naquilo o resultado que a gente teve era pessoas que estavam escrevendo errado chamando loira de Lora Caraca velho é cara o Google vamos lá a gente dá pra descobrir muita coisa muita de verdade assim e o mais interessante eu não me lembro agora o caso certinho mas a gente conseguiu descobrir vários comportamentos de busca e tendências de mercado pelo comportamento de busca né então ali a gente tem um ouro muito grande e a gente nem imagina essa que é a verdade essa que é a verdade total assim mas pessoal vamos encerrar aqui passamos aí quase uma hora e vinte já muito legal gostei demais assim Diego obrigado mais uma vez pela presença e se tiver um último recado fica à vontade aí bom cara agradecer o convite de vocês prazer estar aqui bater esse papo trocar essa ideia e assim eu acho que se for um recado de SEO cara não pensa primeiro em SEO pensa primeiro na marca e na experiência do usuário na experiência na jornada do consumidor na experiência do consumidor e como você vai traduzir isso em SEO e vice-versa como você vai reiteroalimentar isso porque a coisa marketing tem que estar focado na construção da marca né marketing é pra construir marca e criar ou explorar mercados não pode conseguir isso daí as pessoas às vezes olham pra marketing digital como comunicação só e só canais específicos mas marketing como a empresa chega como é que ela se posiciona como é que ela tá presente no mercado então olha muito pra isso aí como o SEO vai explorar isso ou qualquer outro canal e conecta como é que todos os pontos é o mais importante perfeito bom pessoal Grasman Caio dê o tchau de vocês que a gente fecha esse episódio que foi muito bom nossa nem me fala galera eu tenho certeza que vocês estão com a cabeça explodindo igual eu aqui porque eu também sou assim como a grande parte das pessoas um iniciante no SEO eu não venho do mundo do marketing eu venho mais do mundo de engenharia então aprendi bastante coisa aqui tenho certeza que vocês conseguem ter uma noção bem valiosa aqui dentro do que é SEO se faz sentido implementar na sua marca ou não e você que está querendo um trabalho uma oportunidade no marketing pode ser uma grande opção aí pra você então é isso valeu pessoal e quando você quiser assustar alguém fala pra ela eu sei o seu histórico do Google nossa essa é pesada essa é super pesada muito muito bom gente pessoal obrigado por ficar com a gente até aqui depois de uma hora e vinte praticamente aí de conversa espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio tchau tchau show de bola falou pessoal